Salve, salve família! Boica mais uma vez aqui na área, trazendo mais um vídeo incrível pra vocês, então bora lá! Pessoal, seguinte, hoje eu estou aqui de Xantucossauro, certo? Eu estou 64% de adulto, já passei pela fase juvenil e hoje vai rolar aqui o seguinte, um evento especial, Dia das Mulheres. Então você mulher que assiste meu canal, um feliz dia da mulher pra você, pra sua mãe, pros moleque aí também, um feliz Dia das Mulheres pra mamãe de vocês aí, pras suas irmãs e tamo junto. Bom, o Dia da Mulher foi ontem, no domingo, né? Esse vídeo está sendo postado na segunda, certo? Mas ele está sendo gravado aqui no domingo, então é um evento aqui, certo? De herbívoros, galera. Bom, vamos aqui participar do evento, certo? Vamos embora e tamo junto, velho! Mano, galera, vocês não tem noção tanto de carnívoro que tem aqui, velho. Eu creio que tem quatro espinos, um acro... Olha o acro ali atrás. Agora tem giga também, galera! Agora também tem giga, mano! Minha nossa senhora, velho! Eu não vou correr, tá ligado? Eu vou andar, porque minha estamina demora demais pra poder subir. Tá todo mundo lá na frente já, velho! Minha nossa senhora, mano! Olha, tem um filhotinho ali também, meu irmãozinho ali pra trás. Ó, dois espinos ali, tem um acro aqui. Ai, galera! O que eu faço, mano? É, não vou acreditar essa... Ah, você está mandando amizade para os espinos, né, seu safado? Seu mala! Olha, família de trike lá atrás também. Eita, ó a herreirinha tentando atacar o filhote, mano! Meu Deus do céu, velho! Tem um giga gritando aqui, galera! Eu estou com medo, mano! Eu queria ser adulto, velho! Mano, olha o tanto de cerato que tem ali atrás, velho! Meu senhor, velho! Sabe qual que vai ser o problema também, pessoal? Como está todo mundo ali na frente, eles vão acabar com todas as comidas que tem lá na frente, velho! Eu vou precisar comer, vou precisar beber água... Meu Deus do céu, mas vambora, velho! Vambora! Vou dar uma corridinha aqui, certo? Até gastar pelo menos um dedo ali da estamina. Ah, tem um lag ali na frente. É muito bom, muito bom! Ah, galera! Uma coisa que eu queria falar pra vocês também é que provavelmente essa semana eu estarei comprando o patch of titans, galera! Então, vamos ter mais um jogo de dinossauro top pra vocês, certo? Porque vocês podem ver, né, pelos trailers do patch e tudo mais, que o jogo está lindo, galera! Eita! O cerato está aqui, velho! Mas é igual eu estava falando, eu vou trazer esse jogo aqui pro canal, fechou? Então, se você já gostou, fideliza no like aí, pra gente ter muito conteúdo de patch, muito conteúdo de ideais, e é isso aí, galera! Agora vamos tomar cuidado aqui, porque tem esses ceratos aqui, Tô gostando muito não, viu? Eita, velho! Tomara que não venha nenhum monstro aqui dessas plantas que me ataque, velho! Ah, mano! Mataram, velho! Mê, cara! Nó, velho! O Acro matou! O Acro matou, mano! Que dó, velho! O Acro matou um filhotinho de shunt, mano! O que você tá ameaçando aí, ou eu sou? Tá doidão! Galera do céu, vocês não tem noção, a queda de FPS, como é que tá aqui, velho! É muito bicho junto aqui, galera! Ó o giga ali, ó! Ó o giga ali, ó! Dois gigas! Dois gigas ali! Mano do céu! Ah, velho! Acabaram com a plantinha aqui também, cara! Ah, velho! Eu acho que eles vão querer vir, cara! Ali, 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 ali! Minha nossa senhora, velho! Sai pra lá, rapaz! E os gigas estão acompanhando a manada, hein, pessoal! Minha nossa senhora, velho! Eita, mataram parece que um bichinho ali, cara! O que será que matou aquele bichinho? Eu não sei o que que é, cara! Só falta me falar aqui outro shantzinho, cara! Se me falar aqui outro shant... Minha nossa senhora! Ai, meu Deus do céu, velho! Além do giga tá aqui com os espinos, cara! Ai, velho! Esse cara tá aqui do lado, velho! Tem espina esquerda, tem espina direita! Jesus! Oxi! Os gigas mataram! O que que eles mataram ali, velho? Será que é um shant? Ah, não é possível, cara! Ó o filhotinho de trike ali, velho! Ó, rapaz! O filhotinho aqui tá pondo medo, rapaziada! Cês viram? Eu cheguei correndo ele pra dar uma cabeçada nos caras ali e eles saíram de perto, mano! Muito brabo, velho! Ha, 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 ha! Achei, cara! Cês sigam, lógico que eu sou pequeno, mas eu sou perigoso, sou nervoso! Olha que lugar bonito, velho! Lugar aqui muito bonito, viu, galera? Vou aproveitar, vou beber água, vou aproveitar, vou beber água, olha, tem diablinho aqui também, cara! Mano, tem pack, tem shant, tem gale, tem teri, tem trike, eita, velho, olha os outros dois espinos ali, cara! Meu Deus, velho, vou tomar água, tem licença, por favor! Olha, o espino ali tá meio machucado, o que será que aconteceu, hein? Gente, olha quem tá aqui do meu lado, velho! Olha quem tá aqui do meu lado, cara! Meu Deus do céu, velho! O resto da manada tá lá na frente! Só que a gente tá um pouquinho pra trás, porque a gente é pequeno ainda, anda devagar, né, galera? Não dá pra ficar correndo toda hora também, hein? O que é isso? O herreiro tá aqui? Qualquer caçinha? Qualquer caça de que é isso daqui? Parece um cerato! E aí, galera, esse giga aqui tá me bizoiando demais, hein? Opa! Opa! Meu irmão! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Ha, ha, ha! Ai, mano, é o racho! Que isso? Olha! Olha a Tazana do The Eyesly correndo aqui, cara! Meu Deus do céu, velho! De novo esses espinos aqui, galera! De novo! Fica longe de mim, hein? Ele resolveu matar o avinha! Oxe, ele matou e não vai comer o ava! Não? Ah, o parceiro dele, ele vai comer! Meu Deus, galera! Tem um bebê aqui de trike abandonado aqui, velho! Ele tá abandonado aqui, velho! Ele tá sozinho aqui, mano! Tá que ele se perdeu na família dele, velho? Meu amigo! Tadinho dele, velho! Esse aí não vai sobreviver não, galera! Não vai, mano! Infelizmente! Pequeno, você parou do grupo, é um abraço, velho! Infelizmente! Muitos pereceram nessa jornada aqui, viu? Muitos! Muita carcaça! Muitos filhotes foram mortos! Mas acontece, né, galera? Quando você tá fazendo a migração e tem carnívoros atacando, velho! Rapaz, eu tô te vendo você aí no bote! Você acha que eu não tô te vendo? Eu tô te vendo, fi, ó! Meu irmão, ele tava... Cara, ele tava no bote aqui do lado, velho! Bicho abestado! Oxi! Malandrão, né? Tava no bote ali, esperando! Ainda bem que eu te vi, rapaz! O Serato chegou por trás de mim, aquele ali! E acabou me lascando a mudidinha! Olha o quanto de bleed que ele me deu! 1.2, meia altinho, viu? Será que agora eles vão tentar caçar a gente aqui? Eu acho que eu dei uma cabeçada nele, viu? Ele passou por mim e eu acabei dando uma cabeçada nele! Mas eu ainda não tô muito forte, né? Ah, o sangramento já passou, já! Tá expreensando aqui, viu? O papai foi ali proteger a gente, tirou eles de perto! Ó, ó, tô tentando vir em mim aqui! Eles acham que eu ainda não dei grow, galera! Eles acham que eu sou pequenininho ainda! Mas eu já tô dando 108 de bitforce já! Eu já tô pesando 5 toneladas! Um pisão eu mato eles! Basta um pisão, galera! Só um! Eu consigo matar eles! Tô de olho, galera! Tô de olho em vocês! Vou até comer aqui, ó! Acertei! Machuquei um! Ó o pisão que eu dei nele! Ó o pisão que eu dei nele! Ficou todo arranhado! Ficou todo arranhado! Coitado! É outro menino bobo! Outro menino bobo! Menino novo demais! Foi lá pro fundão, ó! Todo, todo! Bom, pessoal! Já estou chegando aqui no segundo lago do gêmeo, certo? Parece que tá todo mundo reunido aqui! E chegamos ao final do evento, galera! Agora eu só vou me reunir ali com o pessoal! Quem é aquele ali na frente, mano? Será que é o Shantz? Não dá pra enxergar direito, velho! Será que é um Shantz deitado aqui, mano? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso é espino! Jesus! Meu Deus! Não! Socorro! Era espino aquilo ali, velho! Jesus amado! Eu tô indo pelo som! Tô indo pelo som! Parece que tá todo mundo aqui na frente! Aí, ó! Achei um Terry! Ó! Aí, ó! Ah, galera! Aí sim, velho! Ah, moleque! Muito bom, velho! Muito bom! Galera, evento concluído, certo? Evento aqui foi muito massa! Foi muito legal, velho! Os carnívoros aqui nos cercaram! Acabaram levando alguns filhotes, Alguns subs aí, certo? Mas, no final, eu consegui chegar aqui São e salvo! Seratos me atacaram! Mas, não foi tão efetivo o ataque deles, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, Se vocês tiverem gostado desse evento topíssimo, certo? Deixem seu like, deixem seu comentário também, Que o feedback de vocês é muito importante, certo? Se você não conhece o meu trabalho, Eu posto os vídeos aqui, De segunda a sábado, Às 18 horas, fechou? Então, nos vemos no próximo vídeo, E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí